E aí pessoal, beleza? RimaSlogade aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em rumo aos 600 mil inscritos e deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogade. Tamo junto, é nóis, falou! Eu pego o microfone de verdade, não se esqueça que ele vira uma espada e eu corto tua cabeça e fico! Tu tá vendo que agora eu tô brincando contigo e quando eu faço o verso de verdade, meu parceiro, você fica perdido! Você pode tentar, vem cá, tá vendo inteligente, traz a chave, eu aluguei um apartamento, tá somente assim! Tu tá vendo, mano, que agora é melhor que, ó, tô cantando tipo o meu que, ó, pega o microfone, cê tá foda, quero ver fazer melhor. Tô chegando te batendo no passo a passo, cê falou que matar o prato era tarefa fácil, foi o erro de quem te contratou, porque agora cê tomou um burro aqui no prefácio, deram uma tarefa fácil, só que pra um mercenário que é burro. Se não você for morrer, sem maldade você já vai perder, sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de R.A.P., cê alugou um A.P., dentro da minha mente tá ligado que eu envolvido, e a cobrança do aluguel é as três da aldeia que cê perde seguido. A.P., dentro da minha mente, o pior, não voltaram o R.A.P., e o R.A.P., em volta ao motel, também veio um bolão pra te falar. Então você pode vir, fala no truta o que cê quiser, que eu dou um pião na sua mente, enquanto eu pra frente cê volta de R.A.P. Caso seu fim, cê rimando pra mim não é R.A.P., JP que faz verso assim, tá ligado que o verso consome. Calibre 2 eu só falo de arma Deve ser que eu só durmo com ela Só que eu disse na semana passada Que eu sou príncipe do gueto e você não mora na favela Não importa mano se é piada Você nunca fez rima de quebrada Sabe que pra mim sua mente aqui tá uma piada Você pode ser um 7 Só que não manda rhyme Você tem um flow de trap Mas não tem punchline Mas não você tá ligado Que eu faço freestyle e cê cala a boca Porque você é um feto Hoje não tô com uma M4 Mas eu tiro a cabeça do teto É que você fala muito Tá ligado porque eu falo oh shit É minha mente já tá mapeada Ele trouxe uma pala da Grove Street Só que você tá falando muito Com certeza que eu street eu vou amassar De virar de tudo Que minha vida é igual de T.A Pega a visão vacilão Truta você só ramela Nós é quebrada até quando a quebrada Nós é de favela Yeah, olha pro teto Que cê não vai ver um talento comum Cê não aguenta no x1 E nem se fosse 30 pra 1 Então se é piada eu faço verso Cê sabe que aqui pra mim você é pato A arma que tá na sua frente A minha voz nunca vai ser a M4 Tá ligado você fala muito Com certeza truta eu esse culpo cê Olha mano nós 30 pra 1 Porque é o 7 contra o JP Tá ligado de verdade só rima nós leve Já que eu não tenho M4 eu tenho uma K47 Ele é o 7 só que ele é o pior Hoje eu vou te matar sem dó Sem dó, sem dó, sem dó Aí só que rimando pra mim cê tá só Sabe por que você tá no B.O. Não precisa ter 30 pra 1 Tá o MC que te bate o dozó Me mata sem dó Cê sabe cê tá no pó Olha meu truta você fala muito Mas de verdade com certeza cê vira até pó Só que você fala muito Truta carrega sua cruz Sete a distância contra o JP Pode pá que eu já tô anos luz Fiz o show soldown Enriqueci minha grana no Paypal Cê tem o dread igual o meu O flow igual o meu Cê é tudo igual Pô, você não tá na moral Ei, você não faz parte o legal Cê manda bem no verso Eu vou ter que admitir Só que o Kante sempre ganha Você não empata aqui Você é o doutor estranho Quando você tá fazendo free Só que eu que faço Mágica na rima no Beat do Dr. Dre Ei Você tá ligado meu mano Você fala que tem um novo formato Você não é MC E se for Mato É pra você ver como se passa Você tá ligado Eu sou pra passo Agora já tá tranquilo Pode ter certeza mano Eu tô nesse espaço Ei Sabe mano que isso é R.A.P Tudo meu truta que você tem que aprender Antes do que o Kante Você não vai entender Antes pra eu matar você é um vírus Windows XP Ei Você tá ligado que você dá falha Você viu como eu te xpei Dessa batalha Ei Ô amiga O que que eu vou falar pra você Pra começar É o seguinte Ó Vai se fuder Sem maldade Eu vou fazer a rima E faça acontecer Dois rounds seguidos De pura rima clichê Gordinho Se é aquilo Eu sou isso Eu sou o quê Aí guarda-patuca Eu não tô querendo saber É batalha de sangue O que que aconteceu Cresci do seu King Boy Eu tô fazendo jorrar o seu Tá entendendo E você tava anonimado Eu também comecei Não comecei no campeonato Você acha que é de hoje Que eu tô sendo raivado O erro da favela É querer matar o favelado Eu vou acabar com o seu Se tá chegando Eu tenho pra tudo em você Aê Eu nunca subeste Nem ninguém Seu eu vou achar Que eu não tenho Pra trocar também Aê Saudade disso aqui Voltei aqui pra te bater Aê Eu vou fazer de Aê Mano Vou mostrar aqui Pra te dizer Que eu parando bem Eu não poderia vir Cinco, seis Seu quatro e você Aê Percebeu que agora Eu tenho a prática Você quer fazer Mas não consegue Mano Vem que é pragmática Você quer fazer Só que não dá Bebete Mas essa é a minha tática Deixa o like Se inscreve no canal Matemática Pra bater você Ficou fácil Ok Percebeu que agora Eu tô no ponte Olha só o estilo Do Magri O primeiro a se bater Comigo logo Cheio de ontem Oh Boa 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 Yeah, yeah Uh-huh, uh-huh 3, 4, 1, 3, 4 7 mais 7 é 14, mais 7 é 21 Quer saber da matemática, agora que é só tu, tu, tu Mano, você sabe que eu faço sem mais ganha É dois anos parado, hoje cê dromou a montanha Mano, você tá ligado, vencendo, você é menino, você é gelino Você tá ligado, né, parça que independente, né, mamada Eu bato o seu caminho, esse que é o J-Luke Faço vista ali, meu mano, cê usa o aparelho Só que agora cê perde o seu look Porque eu não sou exemplo e o quebra, eu sou esperto Mano, você tá ligado, não é sete erro Faço vista ali, bagulho, é louco Você tá ligado que eu tô no começo Só que você sabe, mano, faço vista ali, estoura o champanhe Eu sou a favela, não tem sete erro Depois disso tudo, sai sete malote pra mãe Sete vai além, toda batida Sabe, né, meu mano, porque eu sou guerreiro Mas eu sou parceiro, você fala no seu estilo Eu de picota, em corte, em gozinha, solteiro Você tá ligado, faz vista ali, você não bagulha Só que sua carne não é valiosa Minha carne vai mais no que uma picanha E quando churrasco você tá ligado Mano, que eu faço vista ali, que você é freguês Se cortar sua língua, o churrasco, com certeza, é pro mês inteiro Quando você não é guerreiro Faço vista ali, que eu sou verdadeiro Tô te enchendo de ponte pra você entender O que eu vou verdadeiro Quando você tá ligado, basta de verdade Que você é iniciante Olha o brinquedo, essa pérola, mano Te ensinando você não sem diamante Só que você tá ligado Faço freestyle Mano, já mando aqui Hoje meus olhos são de tromalina E hoje minha vitória é igualzinho rupi WON! Ê 23,000 Madamım em UMM! velha, 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 velha Venha, velha, velha, velha Música Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Minha carne não vale nada, carne preta é mais barata Como eu faço, você não vai pegar Vou fazer isso aqui, mas eu vim só pra te matar Quebra meu espelho, você é tão ruim O que é o espelho? Fala isso, espere em mim Quem tá fazendo isso não vai dar aqui pra você O que isso eu faço, mano, isso que é R.A.P Mano, calma lá, chego agora a MC Foi o verdadeiro desde 2018 fazendo isso aqui Acabo com o título na batida Pode ver, eu vou acabar com a sua vida Já pôdei no mata brasileiro, tá ligado Quer ganhar? Bota aí, tira seu casaco Não vai dar, te matei Quer fazer isso aqui? Não consegue, te mostrei Você falou de Travis, tudo bem, já tá bom Então fica esperando o meu próximo som Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal E meu solo HD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto, é nóis, falou Tá ligado? Obrigado.